E a novela As Aventuras de Poliana Moça, Poliana chama o seu pai para dançar uma valsa na sua festa de 15 anos. E após o final da festa, ela acaba ficando a sós com João no evento, e eles dançam coladinhos. Otto conserta Sarah e ela mostra a imagem de câmera de segurança, onde Walt Disney e Violeta roubam o boneco Pinóquio. Cansada do desaforo de Roger, Glória fala para o filho procurar um emprego, e Luigi pede conselhos amorosos para Kessia. Cláudia, Joana e Eugênia marcam o encontro delas e das crianças na casa de Luisa. Poliana vai apresentar a casa da tia para Helena Rogato, e ela conta sua história de vida e ensina o jogo do contente para a colega. Deixa aqui abaixo nos comentários se vocês estão ansiosos para o capítulo de amanhã de Poliana Moça. E fique ligado que daqui a pouco vamos trazer mais vídeos da novela para vocês.